E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends no nosso canal, estamos aqui com o nosso querido Harley, é sim, estou com uma build sensacional aqui, DPS DPS, que é dano por segundo e jungle, temos aí um player troll, que é o Cyclops, eu piquei primeiro o Harley, o cara foi lá e picou o Cyclops e ainda ficou achando ruim, sei lá, não entendo esse cara, não entendo mesmo Tá lá com a Fanny né, Fanny lá revoltada com ele, é complicado tá galera, é complicado Eu sei que eu dei uma travada aqui agora, não sei nem porque eu telei para o lado de lá, o gráfico está no mínimo, a galera está reclamando bastante de lag, eu também, meu celular não esquentava jogando Mobile Legends, começou a esquentar mano E de acordo com a nota aí, novidade para vocês aí da atualização, eles vão meio que modificar isso aí, deixar o jogo mais light né Eu vou dar uma recuada aqui, minha tela está um pouco suja, então vai dar umas bugadas aí Mas, flashblood para o Akai, eu vou agora fazer um buffzinho aqui tá, é nóis Fanny Fazer item de ataque aqui, para poder agilizar aqui meu lado Como eu disse, o Cyclops é bem troll, mas graças a Deus ele foi lá para o topo e me deixou em paz aqui no mid E a Fanny está sendo feliz aí, acabaram de abater o Minotauros Olha, o Halley né, para quem não sabe, tem vídeo já ensinando a jogar com ele aí no canal já Logo quando lançou, antes de lançar, salvo engano, não, tem vídeo dele com a skin do palhaço, muito boa E assim, ele é bem tranquilo, né, ele tem um escape magnífico, né, uma perseguição inimigo muito bom Um dano, um single, né, single target aí, um dano individual muito alto É, você pode usar e abusar das cartas aqui, logo após soltar essas cartas ele vai ter um ataque básico aí Fica mais rápido, não sei se vocês já perceberam jogando com ele, ó, vou soltar a carta, ó, vou bater rapidão E essa build que eu estou fazendo aqui ajuda ainda, aumenta mais ainda a velocidade de ataque dele, ele fica muito insano, olha só E aí, é isso, dano, né, por segundo, fica muito absurdo E assim, o possível combo do Halley, que é bem tranquilão na mecânica dele, é você pular com, ou só a cartola, né, que eu vou falar o nome aqui Essa daqui, essa habilidade aqui, ó, que você pode também voltar pra esse chapéu quando tiver o delezinho ali, você já vira fazendo ali Que é o, é, fuga espacial, né, você vai usar a fuga espacial, depois você vai lutar no inimigo, que é a 3, que é a magia mortal E depois comba, né, usando o truque com cartas, que é a habilidade 1, é bem tranquilão Vou tomar um combozinho aqui, beleza, mas, ó, ó, ó lá, puf, 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 puf Combo possível é esse, tá, galera? Combo possível não, o combo dele é esse, ele que tem um, uma... Só um minuto, vou cederado aqui O Halley que tem... Um intervalo, né, redução de intervalo muito absurdo aí Deixa eu só fazer, eu vou fazer essa bota aqui de redução de recarga Ele é muito rápido nas habilidades, né, volta muito rápido, o delay das habilidades é muito rápido Isso é recargar Ele tem uma redução de recarga Ele tem uma recarga de habilidades absurda Olha só, a habilidade 2, tá vendo? Você pode deixar o inimigo doidinho, doidinho Natalia tá lá embaixo, eu vou perseguir ela e vou conseguir esse kill Deixa eu ver se eu consigo esse kill pra cima da Natalia Ele fica mais rápido depois que você usa o chapéu pra correr Nossa, velho, a HP dessa Natalia, mano Combinho Combinho E voltei do chapéu e vou bater E levei o inimigo, beleza Infelizmente não levamos a Natalia, mas eu já vou correr lá pra cima pra poder... Levei a torre já Belezão Viram? Muito bacana, muito tranquilo O combo então, galera, é 2 ult A1 e volta com a 2, tá? Foja do seu inimigo Vou tentar levar essa tartaruga aqui Pra quem não sabe, né? O mapa mudou Aí a tartaruga no começo, né? No early game Fica o kill aqui em cima Matando ela Ela vai... Voltar Depois de um tempo Não vai... Eita, morri Agora eu me lasquei Não vi a Natalia, fiquei conversando Beleza, maravilha Vamos conversar aqui Depois de terminar a tartaruga, né? Depois de um determinado tempo A tartaruga só vai... É... Não vai nascer mais Vai nascer só o líder Aí ele vai nascer Embaixo ou em cima Se você matar embaixo Na próxima vez que ele nascer Vai ser em cima E os buffs, né? São todos blue agora Mas... Dá o benefício Pra cada classe aí Beleza É... Uma coisa que eu tô reparando aí Nessa atualização É que os magos Estão sofrendo bastante Pra Natalia, tá? Não... Não estranha Essa travadinha aí Tá normal Tá dando pra todo mundo Tá absurdo isso, velho O celular com 2GB de RAM Sofrendo desse jeito Pra rodar a Mobile Legends Então... É complicado Itemzinho de jungle aí Você vê que eu faço Dizimo aí Rapidão O inimigo Os mobs da jungle Olha a velocidade de ataque Perdemos a top lane E eu meio que tô nem aí Porque os caras são muito ruins mesmo, velho Mas eu vou dar um pulo ali pra ajudar Insegura Olha só que escape, mano Os caras já querem dar surrender Porque são ruins É, minha ult vai voltar Eu vou matar esse Minotauros, mano Olha só Quanto mais dano você der também Na ult você consegue aí Eita Quanto mais dano você der no inimigo A ult vai ter mais força, tá ligado? Isso é bem bacana, ó Ó Não vou conseguir Começou a travar Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends Nossa, quase morro Dá pra carregar esse time Nem não é carregar esses animais Mas eu vou conseguir, você vai ver Essa piada é boa, hein A Mia tá lá sozinha viajando na maionese ali, ó Disneilândia Deixa eu botar um GG aqui só pra impressionar Mano, tá travando demais, velho Tem condições sonoras Agora Nossa Que... Disney World Disney World Disney World Disney World eu tenho a sombra e a minha já tá aqui e esse menino vai morrer mas o estes tá curando e vai morrer o estes que peninha e voltei pra lá pra trás e tchau natalinha vai morrer tchau ou se eu tiver de útil aqui é dá uma é like se eu tiver de útil aqui da roupa não não consegui pular mas é fora graças a deus graças a deus opa quem é que tá aqui pegando banho fica não vou conseguir pegar o macac eu vou fazer uma de anos nossa velho ficar do teleporte melhor que o outro minha tela tá sujando aqui eu não tô nem tentando vai se arrumar mano a tela do seu lado para estar pegando fogo velho eu vou pegar essa lá ela deixa eu ver peguei ela sai fora daqui que eu tô sem mana batalha chegou ali meu deus que time horrível bom dele é que ele solta skill 1 né movimento aí vocês viram deus que soltar solta cárter ao ataque básico ele fica absurdamente rápido isso é muito bom meu celular tá pegando fogo tô com medo dele explodir e tá no mínimo gráfico né mas também tô gravando aqui mas mesmo assim não ficava assim né mas não tem se essa desse é a pior do mundo né sobre qual é esse senhor aí leo miller meu deus ainda vai querer roubar meu meu ele roubou meu blue se fosse uma live vocês iam ver meu aqui velho que não tem mais blu é tudo bufa essa porra olha só esse leve nossa ainda pra completar conectar a guarda por favor pedir ajuda na rola você vai morrer você morreu também já meu filho se ferrou nem que você queira ficar vivo você vai ficar para de avançar bus para de avançar bus ok mano é capaz de chegar ó daí é capaz de chegar ali a minha roubar o da fânia ali o buff pra fidar ainda a miséria dessa sombra que eu dei a sombra o minotauri tomando dano para porra é morreu e é meu que eu e ele mortal não é meu não é meu e ele tá até isso aqui nossa também no raro ó matei quem é quem agora no jogo do bicho Ai meu Deus, que lag Quem, quem no jogo do bicho Que lag Filho de rapariga, para de travar Meu Deus, olha o combo Ixi, fiquei perto da cama Já foi, mano, mas acertamos certo Não acertamos errado Não acertamos certo Tome, pau, 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 cara Tchau Matada deve estar chegando por aí É a minha, vai pegar a buff pra ficar parada em torre Efe dando, desgraçada Eita, minha burra na fecha E o teleplode errado, tô saindo sem a mana toda Só o desespero, só pegar esse buff aí, mano Olha só NÃO Baca Mano, não consegui usar o caçar Mas é pra ter usado o caçar aqui Pra pegar esse buff Eu vou ter que roubar o buff dos outros Só que tem muito Corre muito risco por causa dessa Natália, velho É de burra, olha só NÃO Corre Mano, foda-se Ele vai se lascar Era pra tá a Mia aí pra ela morrer Essa lixa Deus, que time horrível Ai, vai travar Meu Deus, é só chegar perto de uma coisa Um gráfico bom Olha só esse lag, velho Sai Não, eu consigo mais pegar buff Eu só... Que isso é coisa de Illuminati, velho Meu Deus, olha que skill O nome desse... Raleigh da zoeira, velho Não tem herói mais zoeiro que esse, não Eu vou postar um vídeo que eu joguei com a Akira Inclusive, salve pro Akira Muito obrigado Pela skin do Argos Maravilhosa que você me deu Ainda não tem o Argos Mas eu vou comprar ele Era o Raleigh e Argos Que eu tava afim de comprar Eu comprei Acabei comprando o Raleigh primeiro E foi... Me ver pesasse na cabeça, maluco Foi de Raleigh Acho que foi 11 barra 3 Foi sensacional Foi uma partida mítica Só que infelizmente Acho que só tem um... Não sei nem se eu tô... Eita, que bug Eita, porra Rage Vou ver se eu consigo gravar o replay aqui Tem muita gente que não gosta Mas é... Fica bacana O replay é legal Matei pra caramba Merece Agora eu não sei se eu botei saco pra narrar a partida Foi grande demais Se eu boto sua música e deixo rolando, tá ligado? Talvez eu narre Talvez eu narre É legal narrar Eu gosto Daqui a pouco a Natalya aparece aqui Pra tomar uns dois combos aí Meu e do... E do... Do Cycle Pra escrever E eu vou dar um... Eita miséria Pula pra trás Aí Corre agora Meu Deus Tá travando demais Mobile Legends Por favor Sim, anota de Mobile Legends Esqueci de falar, né? Ah, já falei Mas eles vão otimizar aí Otimizar? Não Vou melhorar essa questão aí Do lag E vão permitir Fazendo com que É... Pena que não é igual a do Cyclops Que pode botar aqui nos Minions Esse é um pedaço Pura É... Até os celulares mais inferiores Possam, né? Rodar Mobile Legends Assim, espero Tá complicado Tá todo mundo reclamando disso aqui Dessa travada aí De... E aí você tomou um combo Maldito, velho E o Panda nem me salvou Ah, salvou De certa forma Não morreu o Minotauros Meu Deus Bicho tranquilo mesmo 15 minutos de enrolação É partida horrível É por incrível que pareça A gente tá com a vantagem boa A build é essa aqui, galera Que tá se formando aí, ó É um vídeo meio doida Mas é muito bacana No final você pode tirar Esse item de jungle, né? Que não vai servir muito pra você Mas você mete aí um Item de penetração mágica Que é a GG Agora tá travando tudo aí Tá absurdo Peguei o Blue Graças a God Não é God não, tá, pessoal É God mesmo Não tem problema usar não Porque Tô com mana full Dele é baixo Meu Deus Matei Mega kill Do lag Olha lá Peguei Utei Tome dano Tome dano Tome dano Ai meu Deus Tá travando Não dá nem pra ver nada Tome dano Isso aqui é a sombra Esse aqui é o principal Tome dano Eita Se lascou Ai, ainda não foi meu, velho O cara conseguiu tal Sai Carta na cara deles Agora eu sou coriga Só que não Corre Combado Combado, menino maldito Combado Tome dano pra cima Tome Não destopo, velho Tomei lá Carta na cara Sou de Vegas agora Sou de Las Vegas Se lascou Eita Até o panda Tá matando Poxa Que lag Deus do céu Me ajude Meu Deus Do céu Ai meu Deus Eu pensei que isso aqui Não ia ser mais rotina No Mobile Legends Só tome carta Tome carta Não vou conseguir matar não Mas pelo menos A gente levantou Oxe Não Me mentira É, zoei agora mesmo Essa porcaria E se curou Não sei como Meu celular vai explodir Na minha mão Aqui se eu morrer Amanhã você já sabe Por que, né Nossa Solara, Natália Puta que maria Você se lascou, Natália Desculpa o palavrão, tá Foda-se Desculpa A mãe de que tá assistindo Que é de menor Que Não gosto de palavrões Mas é porque Coisa do jogo Faz parte Esse Cyclops Também Se tu foi pra cima de dois Agora se achando Rei da Da esfera preta 6 barra 2 barra 5 Olha Eita porra Natália lá 1 barra 4 barra 1 Vai ser MVP Se ganhar Se não ganhar Quem MVP Vou ser eu Dogo A louca A louca A louca E corre Rale Corre E agora Sabe o que eu vou fazer O porra Que o monstro E agora Me lasquei Perdi meu título 7 barra 6 Já era Deixa eu ver Caras O bagulho é o seguinte Olha só o dano O bagulho é assim Pronto Agora aqui Pra Vendi Pra fazer esse Vamos esperar Pra fazer esse ITI Deixa eu ver o outro Aqui Magia É esse aqui Penetração Já tá pra comprar Comprei Então Pode fazer esse Ou esse aqui Eu vou fazer esse aqui Que é o recomendadíssimo Pra dano contínuo Divino É Perdi meu MVP Que dó Mas olha Ai meu Deus Travado Não tio Vamos Aqui lá Alguém Vamos pegar O macaco Tome Tome Mano Vou roubar Esse líder Deixa eu ver Vê se eu consegui Lá vai ser líder Levamos líder Ah Eu fiz cagada Mano Beleza Quase matamos Aí a Natália Mas matamos Pô Eu dou boquinha Olha o lag Meu irmão Que raiva Dá pra me ter levado O líder E o macaco Fiquei dosando Aí as porradas Aí a Natália Chegou no meu curico E conseguiu matar Meu Deus do céu Mas é muito lag Mas é muito lag Doido Oh my god Eu vou rir Pra não chorar Tirando isso Meu celular Que tá Com a tela Parecendo que tá Submersa no Magma Né Eita, trocação louca Peraí que eu tô chegando aí Na suruba Enquanto isso, um Estes morto Tchau Não é possível Não é possível Ele não morreu, corre Que teve na Natalia aí, maluco Poxa, eu acho que o tanque correu Foi mesmo Meu time só levantou Só levantou Poxa, carta lá pro mato Tô cheio de carta, tô rico Natalia vindo aí Tome na força Fugir dela? Não fugir não Tomei o ulti do botelado Sai que o primeiro abandonou aí Nessas horas que é bom ter um Teleporte O que a minha quer, mano? Treba a seis GG Meu Deus do céu A gente tá chegando pra onde, ô Seu gordo Kung Fu Panga Ai Meu Deus do céu Vou pegar essa Layla E vou comer com farofa Pior que a Layla tá com a build aí Quase full Graças a Deus que ela ainda esqueceu aqui Terminar o item Vamos ver, né Será que ela vai aprontar aí Capaz de vir com a lâmina no desespero aí Aí ferrou, galera Ai, vai ser bem Bem loucaço, meu Esse gráfico me dá agonia demais Não dá nem pra ler o nome dos personagens De outras pessoas Esse Luzione aí Eu já vi alguém com esse bicho Ele não é bom não Mas tudo bem Olha só Ai Travadeira mortal Deixa eu voltar a gravar gameplay em computador Mano Não é possível, velho Tá esquentando demais Então vou aqui, ô Triplo aqui, ô Olha o triplo, ô triplo Olha o triplo Olha o Tretra Olha o Tretra Olha a Natália, sua vaca Sua vaca Ah, eu quero matar, velho Que porra de dar GG De objetivo, não Quero me matar, tá, porra Matar uma porra Vamos dar GG E tal do caramba, aí, ó Olha o GG, zão Olha Tome, 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 tome carta Tome carta e corre, tchau Tchau, 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 tchau Tome carta na sombra Tome carta na suria Corre, 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 corre Tome, tchau Tome, tchau Nossa Tome carta aí Bugou Que é isso, mano Sumiu Cara, até ontem tava assim, isso Caramba Ai, meu Deus Tava não, mano Que carta foi essa, velho Eu nem vi pra onde surgiu essa coisa Só esse lag, mano Tchau Tchau Tchau, 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 Natália Tchau, 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 Natália Tchau, tchau, tchau Depois já tá aqui ó caramba, mano Eu vou, eu vou, eu vou levar aqui em cima Ih, levei torre, viado Eu vou voltar em você, ó Corre Corre, senão se tu vai levar Se tu vai levar Vara Vai levar a vara Vai levar a vara do panda Eu vou ficar pisando em você O seu tapete de PVP Volta a base Eu ia levar uma flechada do Minion Ah, sai daqui Sai fora 13 barra 8 pra FUNY FUNY aí Tá, foi nerfada Mas tá com Energia infinita, né Ó, grande nerf, né Ah, você tira aqui, né Vamos cagar aqui Tirar Né, mudar o mapa Ferrar aí a jogabilidade da FUNY E vamos, vamos, né Tirar um pouco aí do ataque dela Ah, seu filho da Pô, os caras roubam buffets na cara dura, né Ó a Natália comendo coisa dos outros aí, ó Com farinha Meu Deus, velho Tô travando demais, doido Ah, curto Vai, vai, pega a Natália Não, 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 não Desce, desce, desce Pega a Natália 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 Pega a tua puta Pega o Ah Nem que eu trave aqui O celular exploda Mas eu te matei de novo Sou a Natália Mano, tá travando Nas horas mais importantes Eu não sei o que é isso O título desse vídeo vai ser Ah, lei da zoeira Você acredita em milagre Focando em ninguém, não Não, você É um lag absurdo Lag é mato Lag é mato Vai ser Tome Ai, ai É um minotauro, doido Ush, corre Mano, eu vou focar Essa Natália O que é que eu tô fazendo aqui Viada Essa porra desses itens Olha, olha Olha só Viada Pegou Que saco O negócio era a gente fazer líder Deixa eu adiantar essa wave aqui Certeza que a Natália vai vir me caçar aqui A Natália tá lá embaixo, mano Eu vou dar GG Essa porcaria Olha só Tá em testida lá A Natália morreu Já era A Natália morreu Já era, mano A Natália morreu Já era, mano Já era, tudo de minho aí Mano, eu volto Eu vou usar a Ski Vou levar a Nexus Foda-se GG, moleque Tome, Natália Tome Então Eita, porra Travou até a tela de vitória, meu irmão Você vê o leque, como é que tá, né Eita, casão Quase 400 BP Vou comprar o Argos Mentira Falta muito ainda Então É isso aí, galerinha Foi O MVP foi o panda, viado 4, 3, 3 A fã deve ter ficado muito puta Nossa, velho O meu KDA, ó O meu KDA foi melhor do que o da Fanny Tipo, olha lá 7,8 da Fanny Foi 7,2 Natália 9,7 Ui 19,9 Mas perdeu, né, querida Só lamenta Então É isso aí, galerinha Ainda vou denunciar ela Não, vou denunciar o Cyclops Por ter roubado meu Blue Deixa eu ver Trapaceou E vou denunciar a minha Por jogo negativo Isso Com certeza Então é isso aí, galerinha Este foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, comentem Se inscreva no canal Se está inscrito Para acompanhar os próximos vídeos Um abraço E tchau Hold up E tchau 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 Tchau, tchau.